Por preço de banana? Aqui não. Vasco faz jogo duro por André e dá resposta ao mercado. Não vamos mais vender jogadores por qualquer valor. Vamos falar também sobre Nenê. O Nenê vai ser julgado pelo STJD. Aquele julgamento que deveria acontecer antes do jogo contra a equipe do Náutico vai acontecer nesta semana, nesta quarta-feira, e o Vasco está de olho aí porque ele pode ficar de fora da partida contra a equipe do Londrina. E vamos falar também de Aguinaldo. Olha, está com moral e está confirmado no jogo contra a equipe do Londrina. Então isso e muito mais a partir de agora no nosso Comenta Léo Vascaíno. Sobe a vinheta. Salve, salve, torcedor vascaíno. Salve, minha galera do Comenta Léo. Fala, Vascão. Estamos entrando no ar para falar de Vasco da Gama. Aquele abraço para você que está sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, que está todo dia dando uma moral aqui para o Comenta Léo Vascaíno. Muito obrigado, viu? Vocês são o principal combustível para que este canal esteja no ar. E para você que está chegando pela primeira vez, o YouTube te recomendou, um amigo te viu o vídeo, aqui é lugar de análise, informação, opinião, resenha. É um lugar onde você pode expressar o seu sentimento do paro pelo Vasco da Gama. Enfim, seja muito bem-vindo ao nosso Comenta Léo Vascaíno. Obviamente, eu sou o Léo e aqui você tem todos os dias. Tudo o que envolve o Vasco está aqui. Será um prazer muito grande ter você fazendo parte da nossa família. Olha, daqui a pouco vou falar sobre Andrei, vou falar sobre Nenê, porque o Vasco está de olho, tem a situação também do mano de campo. Mas o Vasco já tem um jogador confirmado para o jogo contra a equipe do Londrina. O que é esse, Léo? É o Egnaldo. O Jorginho, inclusive, passou uma força para o jogador depois dele ter errado e falou o Egnaldo vai para o jogo contra a equipe do Londrina, ele está com nós, ele vai começar. E o Vasco conta muito com esses meninos. O próprio Jorginho, nesses últimos dias de treinamento, tem dado uma atenção especial aos meninos, pedindo muita cabeça no lugar, muito foco, para que eles possam desempenhar esse bom futebol que eles têm. O Egnaldo falhou, não ficou muito feliz com toda a situação, mas recebeu todo o apoio do técnico Vascaíno. E a confirmação, vai para o jogo, vai para o jogo contra a equipe do Londrina, que você vai brilhar. E essa é a expectativa do Vasco, que o Egnaldo dê a volta por cima e que contra a equipe do Londrina ele seja decisivo. Tanto ele, como o Marlon Gomes, como o próprio André Santos, como os outros jogadores do elenco. O Vasco tem que estar muito fechado e, olha, é clima de decisão. Até as polêmicas que houveram com o Thiago Rodrigues foram um pouquinho abafadas. Inclusive, a gente já falou sobre isso, não compactuamos com o que estava rolando com o Thiago Rodrigues. Eu acho que tem que ter muito respeito às pessoas. Ainda mais uma nossa torcida, que é uma torcida que é marcada pelo respeito, pela igualdade. Mas, enfim, o time do Vasco está muito fechado, está focado. E o clima é esse. Decisão. Com o apoio da toda a comissão técnica, tudo o que precisar. O Vasco está tendo um suporte muito grande para que esse jogo contra a equipe do Londrina seja um jogo que seja o divisor de águas e a próxima confirmação para subir. Lembrando, pelo Infobola, o Vasco tem que ter 63% de chances de subir depois dos jogos que passaram da rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Hoje, nesse domingo, ainda tem jogo e na segunda também. E aí, na terça-feira, começa a próxima rodada. Olha, vamos falar de mercado da bola daqui a pouco, sobre como o mercado está vendo o Vasco após a chegada da 7-7. Porque teve uma situação envolvendo o André que ficou bem claro para o mercado. Olha, não vamos mais vender os meninos de qualquer maneira. Mas vamos falar de Nenê porque é o seguinte. Aquele julgamento que aconteceria de Nenê na última semana não aconteceu por causa de um erro nas sentenças do STJD. Acontecerá nesta quarta-feira. Está marcado para esta quarta-feira. Lembrando, é aquele caso de expulsão do Nenê contra a equipe da Chapecoense onde o Nenê ficou de fora, tomou o cartão vermelho porque o juiz, segundo ele, foi ofendido pelo Nenê. São as palavras do juiz. E aí, o Vasco espera que não seja punido o Nenê. O Nenê mandou o juiz para a casa do baralho, segundo o juiz colocou na suma. Aquela situação também do mando de campo do Vasco também está envolvida, mas o Vasco acha que não vai perder mando de campo. Até porque é uma situação que está um pouco mais contornável sobre essa situação do mando de campo. Mas, nesta quarta-feira, um dia antes do jogo do Vasco contra a equipe do Londrina, acontece aí o julgamento tanto do Nenê quanto do Vasco da Gama. Foi reprogramado esta situação. E olha, antes de começar a trazer a informação sobre o André Santos, peça a você que se inscreva no canal. Gostou do nosso conteúdo? Aqui a gente traz informação do Vasco todos os dias. Quer participar da nossa live? Quer participar de um grupo exclusivo? Ter todas as informações do debate? Frente a frente também comigo lá no nosso grupo? Vira membro do nosso canal. R$5,99, cara, baratinho. Você pode participar junto com a gente. Então dá essa moral e você ainda pode participar ao vivo aqui do nosso comércio, tá, Léo Vascaia? Olha, vamos falar de André Santos porque o Vasco deu uma resposta ao mercado muito forte com as negativas, as refentes negativas sobre a contratação do André Santos. O Vasco recebeu algumas sondagens. Desde lá o Barcelona, quando deu R$10 milhões, pensou que ia levar o menino, não levou. Aí veio a equipe do Newcastle, que ficou de olho. O Newcastle, inclusive, já sinalizou que pode fazer uma proposta de R$35 milhões, mas o Vasco deixou bem claro justamente na chegada da 7-7. Não temos necessidade de vender jogadores para fazer caixa. O próprio Paulo Brax falou sobre isso. E tem dado ao mercado um novo norte. Antes, os times vinham aqui com valores irrisórios, valores baixos. Sabia que o Vasco tinha necessidade de dinheiro, dava R$5 milhões, R$7 milhões, R$8 milhões. Isso não irá mais acontecer. O Vasco só venderá seus jogadores por um valor justo e um valor que justifique aquilo que está sendo investido no jogador. A situação mais clara é do André Santos. Apesar do Newcastle estar aí demonstrando bastante interesse, é um grupo de empresários que tem o Newcastle, que é muito dinheiro, um conglomerado com muito dinheiro, mas o Vasco já deixou claro. Não vamos conversar, principalmente nesse início, nesse final de campeonato. Não haverá conversas de Vasco com ninguém. Negociações travadas. O foco hoje é no acesso. E se depois o Vasco com o acesso, essa situação será conversada, mas por um valor justo. O Vasco não venderá o André por um valor pequeno só por vender, porque está precisando, não. O Vasco já mostrou o mercado. Aqui só vai sair por um valor justo ou pela multa. O jogador não vai sair mais por aqueles valores bem abaixo do mercado. Porque o Vasco agora não precisa, porque a 7x7 dá um suporte financeiro. Inclusive, dá um exemplo. Salários. Tudo pago. Todas as situações que ocorriam com o elenco está tudo pago. O Vasco pagou tudo. A 7x7 tem um investimento. O Vasco está com dinheiro em caixa. Isso tudo tem feito, o Vasco tem uma tranquilidade para trabalhar. Então, aquele Vasco que vendia jogadores por 10 milhões, por 5 milhões, por 3 milhões, esse Vasco não existe mais. Isso não acontecerá mais. E, seja lá quem for, Andrei Santos, Marlon Gomes, Estrela, Rayan, Eguinaldo, Figueiredo, só vai sair por um preço justo. É uma nova forma de trabalhar do Vasco da Gama. É um novo Vasco. É o Vasco Saf. E quem quiser comprar os ativos da colina, terá que vir com bala na agulha. Porque senão, meu amigo, não vai tirar nenhum dos meninos da base com pouco dinheiro. Era isso que a galera queria? É isso que a galera está tendo. O Vasco agora vende a preço justo. Então, é isso. Agradeço a você que chegou até esse momento do vídeo. Muito obrigado. Saudações, Ascaínas. Aquele abraço. Te convido para a nossa live resenha daqui a pouco, às 20h, e aí eu ia falar de 19h55. Às 20h25 no nosso comentário Vascaín. Eu espero todos vocês. A gente vai estar ao vivo aqui falando de Vasco da Gama. E, óbvio, acompanha a gente nas outras redes sociais. Aquele abraço. Tamo junto. E até a próxima.